Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vou transbordar Se tem vaso na igreja Deus quer te fazer encher Mas tem que tirar a tampa Pro azeite acontecer Mas o fechado nunca enche E de azeite não transborda Mas se quer acender, irmão Seja cheio aí agora Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vou transbordar Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vou transbordar Para o vaso ser usado E cheio de poder Tem que estar na posição Pro azeite então descer Mas o mundo não recebe Tem que dar glória a Jesus Tem que dar glória a Jesus Para ver glória subir E o fogo descer aqui Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vou transbordar Olha o azeite que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vou transbordar Eu sou Deus Eu sou quem faço Deus sou a nossa Que desfaça o laço Sou mistério Sou poder Dou vitória pra quem quer receber Sou a gente Sou o chão Estabe a chão Dentro da congregação Sou um milagre Sou a cura E pra quem quer receber Segura, segura, segura Essa, essa Já tem gente Essa é verdade Que o azeite vai descendo Olha o azeite Que desce, que desce, que desce Que desce, que desce, que desce O azeite já desceu Olha o azeite Que desce, que desce, que desce Que desce, que desce, que desce Que desce, que desce Hoje aqui neste lugar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transportar Muitos vasos vão ser cheios De poder vão transportar Recebe aí o acidente Eita Jesus